Ligo a noivinha a viver só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Agora a rua, mas a gente agora Ligo a noivinha a viver só pra você escutar Os meus olhos viram longe de mim Sonhos para sopar Os meus olhos viram longe de mim Sonhos para sopar Os meus olhos viram longe de mim É só você se afastar Vindo lábios para escrever A tua música que eu fiz agora Que a nossa música eu fiz agora Agora vou irradiar Agora que eu te chamo E eu te peço bem Diga que você quer E eu te peço bem Mas a música que eu fiz agora Eu te peço bem Eu te peço bem Eu te peço bem E eu te peço bem Eu te peço bem Eu te peço bem Que eu te espero bem Siga onde vão meus pés O meu amigo que vem Que eu te amo Que eu te peço bem Diga o que você me quer Porque eu te quero também